E aí ó, igualzinha do Pitbull né, baixinhozinho, entroncadinho. Cheio aqui a bacia deles aqui, ele está bebendo água, tinha a cara que jogava ali ó, a cara dela só foi gordente. Mas pode olhar, peço joga muito, também tem uns outros ali, trocar de goiaba galera. Então hoje gente, vídeo de hoje. Fala curiosos aqui do nosso canal, só para curiosos. Hoje é quarta-feira, 28 de setembro. Hoje galera, vamos colocar aqui água para a porcahada. Olha o porco pitbull aí ó. Olha o bichão, só no luxo né. É o porco pitbull galera, a cara dele aí ó. Igualzinho do pitbull né, baixinhozinho já, entroncadinho. A gente vai botar uma aguazinha aqui para eles agora. Tô meio gripado gente. Tá os 3 barra 1 aí ontem, brigado foi pra caramba. Esse dele fugiu, entendeu? A gente foi atrás, deu um trabalho assim para a gente. A gente conseguiu pegar ele. Achei aqui a bacia deles aqui. Ele está bebendo água. Pois é galera, coloca nos comentários aí o que você está achando do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para nos ajudar. nos afortalecer a ir mais longe. Nós temos muitos conteúdos legais para trazer aqui para vocês. Então esse vídeo aqui gente, é a vida na roça né. A vida no rancho. Não, estão querendo brigar já aqui de novo. O solzinho aí está brabo já. Ó. Show de bola. Aqui no rancho Isa Marques. Manhã aí de quarta-feira. Dia 28 de setembro. É essa fêmea ali. Ó, o grandão está aqui ó. Nego. Essa aqui gente, é a cara de um javali ó. A cara dela só foi por dente. Mas pode olhar, parece um javali né. Ó a briga. Vocês vão bagunçar aí mesmo né. Ó os porquinhos estão do outro lado ali ó. Descansando a beleza. Olha lá ó. E os outros estão ali. Salamanha. Ali também tem uns outros ali. Aí o pé de goiaba galera. Então hoje gente. O vídeo de hoje basicamente é colocando as águas. Água aqui para a porcaiada. Né. A piscina dele já está cheia. A gente enchia ontem de noite. Entendeu? Agora é água aqui para eles beberem né. A piscina de todo mundo aqui. Esses aqui são chiques gente. Tem um. Tem um boneário aqui né. Olha aí ó. Um boneáriozinho ó. Ah tá. Para eles pular lá dentro ó. Pois é. E ali gente é o pomar. Entendeu ó. É o pomar. Depois eu vou fazer um outro vídeo para vocês. Mostrando ali o pomar. O que é que tem no pomar. Tá. Pois é. Porcada aí. E aí gente. Detalhe. O porco pitbull ali. Eu abri o leilão viu. Mil reais tá. Ele ali está bem gordinho. Bem pesadinho. É um porco diferente dele. Como vocês viram. Quem quiser adquirir ele ó. Olha aí ó. Nós colocamos o nome dele de porco pitbull. Porque ele parece com pitbull gente. Aí ó. Tudo em trocada. Cara de mal. Marrento ó. E ele. Ontem ele deu um ataque nos outros aqui ó. Ai desculpa gente. Que eu estou gripado tá. Peguei uma gripe danada. Braba. Olha aí ó. Aí ó. Olha o bicho é marrento. Olha a cara dele. Tu é doido. Olha o cara desse animal. Olha o grandão aqui ó. Aqui é o pai de todos. Minho ó. Tu é doido. Mais de 300 quilos gente. Nego. Foi capaz desses dias gente. Ele ó. Aí quem tá e brabo é ele viu. Aí quem tá e brabo é ele viu. Foi capa. Tive que capar. Porque. A gente não ia matar as porcas. Entendeu? As pautas também das porcas pra ele. Olha. Então tivemos que capar né. Eu não. Porque o Eudes capou né. Mais um minho. E eu não tava aqui gente. Entendeu? Então. Já tava há muito tempo que a gente não fazia vídeo aqui no rancho. E eu tô voltando agora. Vai ter muitos vídeos aqui no rancho. Né. Nosso dia a dia aqui. Na lida. Tá. Então quem gosta desse tipo de conteúdo. Viu. Vai deixando seu like. Vai compartilhando. Coloca nos comentários o que você tá achando. O que você quer que a gente faça. Que a gente. Na medida do possível. A gente vai tá fazendo aqui. Pra. Tá trazendo conteúdos pra vocês gente. Viu. Então a gente já agradece. A você. Que ficou até aqui o final do vídeo. Então. Vou deixando esse vídeo por aqui. Tá. E. Vou cuidar aqui na lida. Então. É isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Ah. Tá aí. Antes de eu ser recebido. É. Fica. Entendeu? Tá aqui a comida. Existe um segredo pra preparar essa comida aqui. Entendeu? Não tem nenhum tipo de agrotóxico. Entendeu? Os porcos aí. Vocês estão vendo que eles estão. Tão uma magrinha ali. Mas eles. Daqui uns dias. Eu vou mostrar pra vocês. Tudo gordo. Entendeu? Existe um método. Pra preparar essa comida. Aqui. Tá? Pra preparar essa ração. E. Se qualquer um vídeo desse nosso. Da porcahada. Bater mil likes. Eu vou revelar. Qual é o segredo de uma ração. Boa gente. Uma ração. Que. Que a porcahada tá comendo. E. Com pouco tempo. Entendeu? Eles. Engordam que é uma beleza. Entendeu? Então. As pessoas. As pessoas. Ah não. Tá dando bomba. Tá dando não sei o que. Tá dando. Não. Não. Não gente. É só essa ração aqui. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Existe um segredo nela. Segredo todo natural. Tá? Então. Qualquer um vídeo desse. Nós temos vídeos passados. Gente. Se vocês for lá no final. Lá no começo dos vídeos mesmo. Vocês vão ver. Os vídeos da porcahada. Entendeu? A gente falando. Desde o primeiro outro rancho. Entendeu? A gente vem falando desse. Desse alimento. Entendeu? Dessa proteína. Que a gente faz essa ração. Prepara essa ração. Tá? E hoje. Qualquer um vídeo desse. Bateu mil likes. Entendeu? E a gente vai estar. Mostrando em primeira mão pra vocês. Preparando essa. Essa ração. Pra vocês verem como é que prepara. Entendeu? E como dá certo. Tá? Então. É isso. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Valeu. Tchau. Obrigado. Bom galera. Bom curioso. Aqui já voltando aqui. Nosso canal. Tô aqui. Do lado aqui. Dos porquinhos. Agora. Entendeu? Tô. Lichando aqui. A bacia deles com água. Isso não deu nada gente. Eles ó. Eles tão querendo morder a mangueira aqui. Rapaz. A água ali. Eles vão. Querer morder a mangueira. Tá aí ó. Tudo bonitinho aí ó. Tudo bem engorda aí. Cada que um dia a gente tá batendo aí. Tá? Aqui é a porcahada do rancho Isa Marques. 80 porcos aqui. Já no rancho. Quando. Quando a gente veio pra cá gente. Só era. Só era um porcão. Né. Quem lembra. No vídeo. Nos vídeos aí. Os primeiros vídeos do canal. Era um porcão. Uma porca. E. Uma outra porca com os porquinhos. Entendeu? Aí. É agora. Tem 80 porcos aqui agora. Daqui a pouco vou encher a piscina deles também ó. A piscina deles tá seca né. Aí tem uns outros aqui ó. Daqui a pouco também vou encher a piscina deles. E ali é. Pra gente tá bebendo água. Aqui. Ó o porcão. Ó tá na piscina dele ali já ó. Já já também vou encher aqui. Pra beber água. Roupa. Lá minhas roupas lá. Já lavei e foi cedo. Minhas roupas de ontem né. Que eu sujei. É assim gente. A vida na roça. Né. No campo. É assim. Olha. Olha o que eles já fizeram aí ó. Derramaram aqui. Ah pá. Mas vocês são demais. A vida na roça gente. No campo. No rancho. É assim. A gente só vai pro sujo. Tem que acabar todo dia. Mas é uma vida boa. Pra quem gosta né. Eu gosto. Olha uma porcahada aí ó. Dá um oi pra galera do YouTube aí. Dá um oi pros nossos curiosos. Aí ó. Tão de curiosos aqui ó. Vem curiosos hein. Vem. Vem. Dá um cheiro aqui na câmera. Vem. 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 É isso aí galera. Então. Mais novidade a gente trazer aqui no nosso canal pra vocês aí. Inscrito no nosso canal e não inscrito. Deixe seu like. Compartilhe com amigos e familiares. E comente aí o que você tá achando aí do nosso canal. Só para curiosos gente ó. A ventania de ontem deu. Calfolho é pra caramba. Ó. Ali já enchi né. Água pra eles. Salve. Falou galera. Já já a gente volta. Mais novidade pra vocês aqui no nosso canal. Já voltando aqui curiosos. Estamos aqui no vidro né. Onde tem os porquinhos aqui. Como vocês podem ver ó. Aqui tem duas fêmeas né. Amamentando os porquinhos. Esses porquinhos eles saem por aqui gente ó. Eles tem essa entradinha aqui ó. De saída tá. Eles pra gente dar uma volta lá fora né. Pra eles pastarem um pouco o mato. Aí. Na hora que eles quiserem entrar pra mamar. Eles entram ó. Tem mais de dez aqui um porquinho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Nove. Dez. Acho que tem uma doze. Mas é. Tá aí. Olha lá. Aqui no rancho. Isa Marques. Agora dá pra contar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Dez. Onze. Doze. Treze. Treze. Tem treze. Não sei se lá fora ainda tem mais. Aí aqui eu. Dei uma enchidinha aqui. Da piscina deles aqui. É que a água deu uma parada ali. Mas. De vez que eu tentei encher aqui. Pra eles enchirem ali. Pra eles beberem água. E é isso galera. Vamos. Vamos que vamos. Já dei água pra todos eles. Fechar aqui pra eles não saírem. E é isso. Então. Hoje foi. Foi isso né. O vídeo de hoje. Manhã de quarta-feira. Dia 28 de setembro. E é isso. Todo mundo aí. Cheio né. Abastecido de água. Até isso galera. Se gostou. Deixa seu like. Comente aí. Se inscreve no nosso canal. Se você ainda não é inscrito. Vamos que vamos. Valeu. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Onde é o fuljão aqui saindo aqui já. Tem um que vai sair pra passear. Esse aí é o fraquinho demais. Esse é o. É o que come menos né. E aí os outros não deixa. O pobrezinho. Ah vai. Vai pastar agora. Valeu. Fala curiosos do canal. Tô aqui em cima do pé de goiaba né. Pra registrar aqui. Já são 3 e 20 né. Hora aí da. E da comida aí pra porcaiada. Aí a briga até é feia aqui ó. Entendeu. Gente essa ração é muito top. Eles gostam demais. Entendeu. É muito gostosa essa ração. Que eu falei pra vocês. Entendeu. Em breve aí quando. Esses vídeos aí da porcaiada. De chegar a mil. Mil likes. A gente vai tá mostrando aí. Revelando o segredo dessa ração tá. Aí como eles brigam gente ó. Muito top. 3 e 20 da tarde. Os outros ali também já tão comendo lá ó. Nós estamos aqui pra. Registrar esse momento pra vocês verem. Entendeu. Mas aqui estão esperando. Os dali também. Os outros ali. Já a gente aí. Tá colocando aí pra eles. E galera. Mais uma vez eu peço pra vocês. Se inscrevam no nosso canal. Deixem seu joinha. Compartilhem com todos os seus amigos e familiares. E. Escrevam nos comentários o que você tá achando. Tá. Lá vem a dona mudoca ali. Com a ração. Abre a mina. Olha a ração aí gente. Só o luxo. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.